É muito importante essa contribuição do consórcio com o nosso município de Alto Gás. E sim, realmente passou um projeto encaminhado através do Poder Executivo, chegando até o nosso Poder Legislativo para votação, a gente entrar em consenso, verificar o que era necessário mesmo ou não. E foi muito importante desenvolver esse tipo de projeto dentro do município de Alto Gás, porque nós estamos aí com firmado o consórcio, essa parceria entre o Executivo e o consórcio Sidesaçu, desde março, que foi onde deu a origem da lei 1360. E a gente sabe que vai só contribuir. Tenho certeza que o desenvolvimento vai melhorar com o consórcio, onde a gente vai ter disponível máquinas, a gente vai ter disponível caminhão de lama asfáltica. Nesse momento, já estamos sendo agraciados com um veículo zero quilômetro para o uso realmente da administração, a favor de todo o processo que é envolvido junto com o consórcio. E é um compromisso ao qual eles nos apresentaram, e eu acredito que fomentará bastante desenvolvimento no nosso município de Alto Gás. Com muita satisfação, a gente recebe esse veículo hoje.